Olá amigos do Velocidade Onboard, sejam muito bem-vindos de volta e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi a primeira etapa da Copa F Racers como eu já disse, o campeonato que eu estou participando esse ano e vamos lá então primeiro de tudo, é uma pista que eu casou muito com a minha pilotagem que é o traçado 13 anti-horário do Cartodo Moçamarino uma pista muito legal, que não tem o miolo inteiro então por eu já saber que eu estava mais pesado eu não ia tomar tanto assim, por causa de não ter uma perna do miolo então não ia ter tanta retomada que eu ia perder velocidade mas eu não sabia o tanto que eu estava acima do peso antes da corrida ali, eu não tinha pesado, não tinha me pesado com o kart junto a balança sempre dá uma diferencinha aí, de uma etapa para outra eu sabia o meu peso corporal, mas não sabia o peso do conjunto piloto com todos os aparatos e kart e aí, pasmem, a hora que eu saí para o Air Map fui, andei, achei que o kart estava legal, tudo e na hora que eu parei na balança para pesar eu era 9 kg mais pesado do que o peso mínimo chegando já com quase sem gasolina então cheguei pesando 192 sendo que 183 é o peso mínimo que tem que ter piloto e kart na chegada da bateria, da classificação, das corridas e tal e aí, eu falei, cara, ferrou e tal estamos muito acima, não vai dar para brigar lá na frente tinham pilotos bem competitivos o pessoal estava andando muito junto para vocês terem uma noção, vou dar uma olhadinha na minha cola aqui no Air Map, e aí, isso que é importante falar também dos motores RBC, que são muito equalizados no Air Map, apesar de estar 9 kg mais pesado entre 20, eu fui o décimo segundo a apenas 4 décimos do líder então, em 4 décimos, tinham 12 karts acho que a gente teve cerca de 17, 18 dos 20 no mesmo segundo e dentre esses, também, os que chegaram mais para trás eram novatos, até, tipo, de repente, na primeira competição ou então, só treinava e resolveu correr uma prova então, o pessoal que corre já há bastante tempo andou muito junto e eu consegui fazer esse décimo segundo lugar na classificação que, assim, não deixa ninguém feliz andar em décimo segundo, né? mas, de qualquer maneira, eu não estava tomando mais um segundo como eu tomava no ano passado que era com os outros motores e isso me deu um gás até para pensar o que eu vou fazer para emagrecer para as próximas etapas e tal claro que a gente vem de Natal, Ano Novo meu aniversário também foi em janeiro esse clima mais de férias aí, que acontece até o Carnaval, praticamente, né? mas eu me deu um gás aí para começar o ano já com dieta com mais exercício o físico estava bom, assim, tipo, não terminei a prova cansado, nada apesar de estar muito calor no dia mas foi isso descobri que eu estava 9 quilos acima já no Armap na classificação eu mantive mais ou menos isso fui o décimo terceiro dos 20 karts era o terceiro da Senior, né? da minha categoria mas o primeiro e o segundo já estavam umas 4, 5 posições acima de mim ali no grid total que representava aí 2, 3 décimos eu fui 5, eu fui 568 milésimos mais lento então um pouquinho mais de meio segundo, né? mais lento do que a melhor volta da tomada de tempo e aí isso me colocou na décima terceira posição e aí veio a Corrida 1 na Corrida 1 eu tive uma boa largada consegui correr sem me envolver em acidentes e tal tive um ritmo muito constante dentro daquilo que eu conseguia com o peso que eu estava, né? eu não ia tirar nenhum milagre aí de fazer melhor volta, nada de brigar com os grandes ali na frente mas consegui um ritmo muito bom e fiquei muito feliz de ter terminado a prova só a 7 segundos do líder então apesar de eu ter chegado em 11º duas posições acima só do que eu tinha largado o pessoal andou muito junto então eu conseguia enxergar o líder durante a prova toda sempre torcendo pra ter um enrosco ali pra eu conseguir ir chegando mais perto mas o ritmo era bom dado também que eu estava 9kg acima eu sei que eu estou repetindo isso pra caramba mas quem anda de kart sabe que o peso a mais é sempre um transtorno, né? nessa pista acho que foi um pouquinho menos por sorte porque não era uma pista tão... não tinha curvas de baixa velocidade tantas curvas de baixa velocidade mas não foi fácil manter o ritmo uma concentração muito boa fiquei feliz com o resultado independente de não ser um resultado ultra satisfatório, né? novamente foi seguindo ali a média do que eu era mais lento então a minha volta foi meio segundo mais lenta do que a volta mais rápida da prova e aí pra segunda prova choveu começou uma chuva o diretor de prova reuniu os pilotos pra ver o que a gente ia fazer se ia largar de pneu de chuva se ia largar de pneu de seco se ia largar livre a chuva apertou um pouco o diretor de prova decidiu que todo mundo precisaria largar de pneu de chuva e aí pneu de chuva é livre, né? então é o pneu que você tiver pode ser um pneu novo usado, médio, muito velho e tal e eu tinha três opções de pneus de chuva eu tinha um zero quilômetro um muito bom e um ruim um bem usado já só que o que aconteceu? choveu e parou de chover antes mesmo da gente largar quando a gente foi largar tava um chuvisquinho que nem ia manter a pista molhada pelo que tava de calor e pelo que a pista tava quente já mais evaporava e mais secava a água do que realmente secava a pista do que realmente molhava a pista e aí a gente decidiu por sair com o pneu mais velho que eu tinha apostando na pista secar, né? então por quê? porque o pneu tinha os cravos menores e ele vai tendo mais borracha em contato com a pista então a hora que secasse era como se eu tivesse com um pneu mais parecido com um slick do que quem tava largando com pneus de chuva melhores na largada larguei em décimo primeiro não foi não foram voltas fáceis as primeiras, né? eu até fui um pouco mais lento do que os os caras que estavam ali próximos a mim fui ultrapassado devo ter caído ali pra décimo quarto décimo quinto mas na hora que foi formando o trilho a gente viu que a decisão foi muito acertada porque a hora que começou a formar um trilho seco parecia que tava seco só pra mim pelo menos ali onde eu tava andando pra trás ainda eu vinha e passava e tirava cerca de um segundo e meio dois segundos por volta dos que estavam com pneus melhores de chuva porque já tava secando e o pneu de chuva no seco não faz sentido nenhum, né? meu pneu traseiro já tava tipo quase sem cravo então ele tracionava muito bem nas curvas que já estavam secas e nas curvas quando ainda estavam molhadas não tracionava bem a minha pra não falar falta de sorte porque eu digo que a nossa decisão foi acertada sim mas a falta de sorte foi demorar um pouquinho mais do que a gente esperava pra secar ou o pneu ter sido muito ruim no começo da corrida porque no final da corrida eu vi aqui na lista de tempos eu era um segundo e meio mais rápido do que os próximos quatro caras que estavam na minha frente eu cheguei a cair pra décimo quarto décimo quinto na corrida cheguei em sétimo no grid total na final em segundo na minha categoria só que com uma novidade deste ano também que nem tudo são flores eu fui pego no bico retrátil então eu acabei uma hora lá a gente esbarrou um cacho no outro não lembro nem quem que foi não teve maldade nenhuma de ninguém mas na chuva ali você freia dá uma travadinha e o meu bico entrou de um lado então quando o bico entra de um lado só a gente toma cinco segundos de punição e quando o bico entra dos dois lados a gente toma dez como entrou de um lado só eu tomei cinco segundos de punição outras pessoas também tomaram várias outras pessoas tomaram e aí eu acabei em oitavo na geral ainda em segundo na minha categoria porque os outros sêniores que também estavam andando os que estavam próximos a mim também tomaram punição de bico então o meu resultado na sênior não mudou eu fui segundo colocado na minha categoria na somatória dos resultados que com nove quilos acima que eu estava era assim o resultado que eu poderia pedir de melhor de tudo o Alex Grigoleto que foi o primeiro na sênior ganhou a corrida na geral ele andou muito bem na chuva voou quem conhece kart sabe o nome Alex Grigoleto já é campeão brasileiro foi campeão brasileiro de sênior acho que em 2018 19 mais ou menos foi campeão do troféu Ayrton Senna que teve lá no Imbirigui também e é um piloto que dispensa qualquer apresentação é um cara arrojado um cara rápido no seco no molhado e tal e vamos lá para tentar chegar porque é nome mas a gente sempre tenta correr para ganhar uma corrida então resultado muito bom apesar do peso hoje dia 10 de março que a gente está gravando esse vídeo aqui eu já estou 4kg mais magro do que na primeira corrida e a minha meta é correr com o peso ali zerado sem precisar sem estar passando nada no máximo na terceira etapa a gente tem uma próxima etapa agora dia 25 de março espero se eu conseguir bater o peso até 25 de março ótimo mas se não no mais tardar na prova de abril a gente está já com o peso certinho para não ter esse pênalti que é desnecessário e que só carrega quem está acima do peso é uma coisa que é um problema somente meu mas que carreguei por causa das festas a gente desliga um pouco o lado responsável e come mais bebe mais e tal então já é uma coisa que eu estou cuidando e se Deus quiser vai dar tudo certo aí vamos estar competitivo o ano inteiro fiquei muito feliz com o desempenho de todos os motores muito igual os grids chegaram sempre com muito pega sabe foi muito legal que ninguém largou e foi embora e sumiu então isso foi muito legal vamos fazer vou postar mais alguns vídeos de treinos aí até a próxima etapa vou tentar fazer uma cobertura um pouco melhor falei já com o organizador do campeonato se a gente consegue fazer uns bastidores aí mostrar cabine de transmissão mostrar mais da organização do campeonato mas enquanto isso vou postar aí uns treinos algumas curiosidades novas como eu tenho feito de vez em quando aí e bora pra próxima né então muito obrigado a todos que assistiram os vídeos eu vou deixar mais vídeos aí na sugestão no final se você quiser continuar acompanhando o canal toque aí em algum em algum dos vídeos pra você continuar assistindo tem várias playlists também e é isso aí se conhece alguém que gosta de kart quiser indicar também é nóis falou então até o próximo vídeo e tchau tchau